Guerra na Rússia, gasolina a 10 reais, dólar baixando umas taxas de juros subindo, eleições de 2022 e você tentando entender como é que vai aguentar pagar todas essas contas. E escutando por diversas fontes que TI é a profissão de hoje, nem mais o futuro. E eu pergunto se todos esses motivos não lhe preocupam pra você tomar uma ação hoje. O momento é agora, então fica até o final que eu vou te ajudar. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. Bom, recebo muitas e muitas perguntas de o que estudar, como começar, eu já tô velho, faculdade ou faço EAD, quais cursos eu devo fazer. Não gosto de programação, não sei matemática. Não se preocupe, hoje eu vou mostrar um guia do que vale a pena você seguir na rota de aprendizado, assim como eliminar a grande maioria das dúvidas e mitos sobre a área. Primeiramente, só existem vantagens alguém vindo de outra profissão com alguns anos de experiência que quer mudar pra EAD de TI, tá? Você vem com resiliência, você já tem conhecimento de gestão de tempo, estimar atividades melhor, gerir, ser gerido. É o sonho de qualquer gestor de TI. E a faculdade, faça ela presencial ou EAD. Faça a faculdade se você é tímido, se você pode pagar e é desorganizado. Vai te ajudar na sua timidez e a trabalhar em grupo, tá? Será obrigado a ir, vai ter que entregar conteúdo quase que diariamente e isso ajuda os desorganizados, tá? Faça EAD se você não tem tanto tempo pra se deslocar ou tem um outro trabalho. E se os valores de uma faculdade foram altos pra sua renda e se você é um pouco mais organizado, tá? Não precisa ser exatamente a faculdade perfeita e o curso mais certo do mundo, tá? Melhor da melhor das opções. Sinceramente, tá pra nascer alguém que falou que a faculdade X foi a melhor da vida, sabe? São raros os casos onde todas as matérias e todos os professores foram excelentes. E a maioria, se não todos os profissionais de TI, vão ter que estudar por conta após a faculdade, tá? E achando um estágio ou um primeiro emprego como júnior em alguma empresa vai seguir um caminho, muito provavelmente, pra aprender as tecnologias daquela empresa ou os padrões daquela empresa, tá? E provavelmente serão bem diferentes do que você tá estudando na faculdade. Uma boa analogia é que você entra na faculdade pra aprender a montar um brinquedo de Lego, por exemplo, tá? Entra no primeiro mês e recebe lá somente 10 peças e a primeira página do manual. E aí você vai brincando com essas peças e ainda não faz sentido nenhum, porque você praticamente não consegue montar nada com aquelas 10 peças, tá? E aí acontece de você entrar no seu primeiro emprego ou estágio e eles te dão diversas outras peças do Lego, tá? Algumas são do brinquedo que você tá precisando, outras não são. Mas você pega tudo aquilo e tenta, tenta, tenta e constrói o brinquedo do jeito que dá, tá? Não da melhor forma possível, mas funciona. Aí você volta pra faculdade, passa um, dois semestres e eles te dão outra folha do manual e você olha e fala Hummm, nossa, poderia ter montado aquele brinquedo antes de outra forma. Ou agora faz sentido essa peça se encaixar aqui ou ali. E é assim que você vai aprendendo o que faz parte do brinquedo, o que dá, o que não dá, o que se encaixa, o que não se encaixa, tá? E é assim pra todo mundo, Tim, tá? Todo mundo passa por esse momento que você pega uma peça, você não entende onde aquilo vai se encaixar E aos poucos você vai começando a montar o teu Lego e no final você tem o teu brinquedo montado, tá? Outro mito é que você será um hacker da NASA que faz álgebra linear de cabeça. Pessoal, TI é 40% tentando entender o que o cliente quer que você faça, 10% do tempo fazendo o que ele queria que você fizesse E outra metade do tempo arrumando pra deixar do jeito que precisa ser feito de verdade, ajustando performance, qualidade de código, documentação e etc. Tá? Então só 10% realmente é você botando a mão na massa na programação dele, tá? E pra todo o resto é muita conversa, processo, mudança, plano e tem muita, muita, muita gente que não sequer nem olha no código, tá? Então tem muitas outras áreas de TI pra fazer tudo andar além da programação, tá? E sim, ganha uns bons salários também. Bom, agora que nós eliminamos alguns mitos, vamos falar um pouco do guia, né? Do passo a passo pra você iniciar e o que você deve ver no começo. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a mudança de mentalidade, tá? Dois fatos devem ficar explícitos. Mudar vai ser doloroso e vai dar ansiedade. Isso é fato, ponto, tá? Demora pra fazer sentido, mas não existe outra forma, tá? Disciplina e persistência. Bom, dito isso, outro ponto é que tem advertido, tá? Não é só um bando de nerd no escuro de capuz, bem longe disso. Tem muita coisa bacana, tem muita gente bacana e empresas legais, tá? Vai ser uma jornada legal, eu te garanto. E agora deixando esse papo de coach de lado aí, primeiro você tem que saber mais sobre computadores, como eles se comunicam, o que é a internet mesmo, como um site é montado, como eu mando informações pra internet, como eu recebo informações de volta, tá? Isso é chamado da base. Dica, vai no YouTube depois de você ver esse vídeo e ele literalmente pergunta qualquer uma dessas dúvidas. Como os servidores funcionam? Como o navegador funciona? Como que a internet funciona? Muitas dessas perguntas eu já respondi com vídeos aqui no canal, outros canais do YouTube aí já responderam. Então é só você perguntar que você vai achar a resposta. E já dando um spoiler aí da plataforma, refatorando, nós vamos ter essa trilha de base, tá? Então fica ligado. Bom, mas isso serve pra qualquer tópico de TI, tá? Vai ter alguém que fez um vídeo e você vai ter que ver pra entender, absorver. E em algum momento você vai dizer, ah, esse vídeo tá errado, ele explicou errado. Aí você vê outro vídeo e depois realmente entende. Acredite, vai acontecer e não vai ser uma vez só, tá? Isso vai acontecer várias, várias vezes. Bom, o segundo passo é a lógica e os algoritmos, tá? Não é nada de matemática, acredite. Lógica é o processo de perguntas, caminhos e decisões que qualquer sistema tem e que precisamos converter da nossa ideia, da nossa linguagem, pra uma linguagem que um computador entenda. Literalmente é assim, se o usuário editou um e-mail e senha e clicou no botão login, vá até o banco de dados, veja se esse usuário existe. Se sim, redirecione pra página principal com o usuário logado. Se não, informe que não encontrou o usuário e fique na página de login. É se isso, faça isso. Se aquilo, faça aquilo, tá? Simples assim. Enquanto tiver ligado, mande essa informação. Se encontrata a informação, pare e diga que encontrou. São processos, passos a passos. Isso exige pensamento lógico, pra entender que em determinada situação tem mais de uma escolha, decisão, validação e ação seguinte, tá? Passar pelo processo de construção dessa lógica que é programar, basicamente. Bom, e agora a dica de ouro, tá? Pratique, pratique e pratique. Abra, rode, fuse, pesquise, rode, debug, erre, se fruste, teste, tente de novo. Sério, é assim. Não existe outra forma, tá? TI é muita aplicação de conteúdo. Mesmo que você tenha toda a teoria, aquilo só se encaixa quando você aplica, quando você testa, tá? Ler e ver o conteúdo só, só assistir o vídeo no YouTube, é que você vai absorver muito pouco, tá? E muitos não começam por não gostar de se colocar em uma posição onde não entende nada e se sente bobo, incapazes, tá? O problema é que sempre que você tentar algo novo, você sempre será um bobo. Acontece que sempre que você tentar algo novo, você sempre será um pouco bobo no começo. Mas você vai ser ainda mais bobo se não tentar e sabe que irá se arrepender depois lá na frente de continuar sendo bobo pra sempre naquele tópico, tá? Se permita ser bobo por um tempo até que você não seja mais. Olha só o Roger Coates atacando de novo aí, hein? Bom, mas sério, a sensação de ser bobo no começo é natural, tá? De qualquer processo de aprendizado, não desista. E agora eu sei que vocês vão me perguntar aí pensando em qual linguagem, qual framework, qual área eu devo começar, tá? Minha dica é comece por esses três, HTML, CSS e JavaScript, tá? Esquece por enquanto o resto, muita informação, foca nisso, tá? Mas lembre, primeiro a base, segundo a lógica e terceiro a prática, tá? E também a prática de como será na vida real em uma empresa, tá? Lembra das peças de Lego e você tendo que montar? Bom, é por isso que estamos montando a plataforma Refatorando, tá? Criando com profundidade o que queríamos ter quando a gente iniciou lá no começo, tá? E que eu vejo, né, que nós vemos aqui a dificuldade de todos os nossos colegas, de vocês aí que querem fazer essa transição que pode ser vindo de outra profissão ou vindo mesmo do ensino médio, que também é uma baita de uma transição, tá? Bom, e com isso, time, eu fico aqui deixando aqui embaixo o link da fila de espera da plataforma Refatorando, tá? Onde nós vamos ajudar você desde a base até você se preparar para o mercado de trabalho e efetivamente ser contratado por uma empresa, tá? Então entra lá porque as primeiras turmas, as vagas serão limitadas, tá? E agora tem dois vídeos meus aqui na tela, escolhe um deles aí, continua assistindo os vídeos do canal. É isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau! E aí